A dogrado dos peixes, os golfinhos movimentam a sua barbatana caudal de cima para baixo. São muito boosas, atingindo velocidades máximas de 35 km por hora. Unlike fish, dolphins move up and down. They are very fast and can reach maximum speeds of 35 km por hora. A dogrado dos peixes, os golfinhos movimentam a sua barbatana caudal de cima para baixo.